Pessoal, esse é um procedimento de corte incorreto numa adolescente de 12 anos. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir um pouquinho essa lateral, tá? Porque pra mim ter a cicatrização, eu preciso afastar um pouquinho a unha da pele, tá? E vamos ver se tem alguma ponta, alguma coisa assim, porque provavelmente foi cortado e deixado alguma coisa lá dentro, tá? Tá bem no início, né? Foi no sábado que tu falou aqui, né? Hoje é quinta. A mãe relata que ela já nasceu com a unha encravada, então ela tem bastante tendência a esse tipo de problema. Tudo bem? Tá doendo. Tá doendo muito? Deixa eu só botar aqui. Tem muito pus aqui dentro. Deixa eu só botar aqui. Vamos colocar um pouquinho mais, gente, anestésico, daí a gente espera mais um pouquinho. Deixa eu ver esse cantinho aqui. Aqui tá muito curta, ó, sabe? Ela precisa vir aqui no lugar dela, essa unha aqui. Ela tava bem comprida antes de tu cortar ela, né? É, eu tinha quebrado. Ah, quebrou? Ela tem a marca do lugar dela aqui. Mas aqui não te incomoda nada, né? Uhum. E aí, você vai ver o que eu vou ver aqui. Olha o que eu vou ver aqui. Tô mei. Tô mei. Tô mei. Tô mei. Tô mei. Pronto. Pronto. Tá bem soltinho agora, né? Não. lingori. Eu vou fazer tudo bem. Pronto. 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 Amém. Agora sim. Puxa, que pontão, né? Tu tá bem? Tu tá bem? Já não vou mais mexer lá dentro, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não foi lesionado nada lá dentro, tá? Só porque na hora de tirar, raspa ali na pele sensível. Uhum. 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 Obrigado. Tudo bem? Uhum. Mais calma? Tava abrindo uma carne esponjosa bem grande aqui. O que eu estou fazendo isso aqui? Certo. Um sofrimento. Certo. Certo. Tava abrindo uma carne. Tava abrindo uma carne esponjosa de carne a naquilo de limão. Vamos lá. Vamos lá. Certo, então? Vamos fazer uma revisão. Bem seco já o granuloma. Vamos lá. 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 Vamos lá.